Olá bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na santa paz de Cristo, bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo sempre a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre por aqui. Gente, na nossa aulinha de hoje, olha que lindeza que nós vamos estar fazendo juntas, gente. Sério aí, galinha, aqui no nosso canal Crochê da Pão. Mas já vou mostrar pra você. Mas antes de eu começar a falar, de eu mostrar o que nós vamos precisar, eu já vou pedir pra você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, pois o nosso canal está sempre cheio de novidades. Já entra no vídeo, já deixa aquele comentário, já deixa aquele joinha, pois isso você vai estar ajudando aqui o YouTube a impulsionar o nosso trabalho. Gente, nós vamos precisar pra esse trabalho. Fio da cor que você escolher aí, sua, tá? Esse aqui você pode trocar, tá? O que você quiser usar. Eu aqui trabalhei com fio número 8, mas fica a sua preferência. Trabalhei com agulha número 4, usei também agulha 1,75, pois eu trabalhei aqui, a cabecinha da galinha, eu fiz, né, o cocô, esse negocinho aqui que eu esqueci o nome agora, com poliprotileno, então usei a 1,75. Se você for usar poliprotileno, eu tô usando sempre o grosso, Tex 288, você vai precisar do isqueiro, pra fazer a decoração da cabeça, tem que ter o amarelo e o vermelho, e a cor da sua preferência pra fazer as outras coisas. Também vai precisar de um parzinho de olhos, tá? Cola, eu usei aqui no meu caso duas colas, porque além de eu costurar, eu também dei uns toquezinhos de cola. Usei essa colinha aqui e usei a minha cola quente, mas a critério seu também. Agulha de tapeceiro, usei essa fita aqui, gente, porque isso aqui é um peso de porta, mas olha só como que ele tá redondinho, no decorrer da minha aula aí, você vai entender e vai aprender a fazer comigo. Quanto que eu tenho aqui de areia? 1,2 kg, gente, vocês vão falar assim, o vano é muito? Não é. Aqui na minha região, se eu fizer um peso de porta muito leve, rasteiro ao chão, eu já não consigo. Eu até depois eu vou trazer um vlog mostrando pra vocês os meus pesos, o que que eu coloco por baixo dele. Mas é que pra gravar no YouTube não tinha o que eu coloco, então, tinha que montar essa aula, não coloquei. Também vão precisar de enchimento, gente, isso daqui não é aquela siliconada, não. Esqueci o nome dessa aqui, é mais em conta essa, tá? Mas o meu aqui eu tô aproveitando, o resto que eu tirei de uma almofada. Mas você pode substituir também por isso aqui, ó. Sempre falo aí nas minhas aulas, você que me acompanha já viu eu falando, né? Potinho da alegria, que é aqueles restinhos de arremate. Então, sem mais delongas, já deixou aquele joinha? Vem comigo, vamos fazer juntas? Mais uma peça aqui do nosso canal Crochê da Vã. Olha bonitas e bonitos, eu vou tá usando esse fiozinho aqui. Usem o fio, a cor da preferência que vocês tiverem aí. Uma dica também, tá? Use sempre pra esses trabalhos as suas sobras, Porque assim você vai ter um lucro melhor, né? Ó, vou começar pelo meu anelzinho mágico. Vou pegar esse fio aqui que tá vindo do meu cone, vou passar entre os meus dois dedos. Joguei ele pra lá. Esse fiozinho vai ficar aqui. Ó, vou introduzir minha agulha. E vou fechar aqui um pontinho baixo. Já formei a minha bolinha do meu anelzinho mágico. Agora, eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou entrar aqui dentro do meu anelzinho mágico. Vou fazer um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nós vamos ter que ter aqui um total de vinte pontinhos altos, Contando com essas correntinhas, certo? Então, vou fazer o meu aqui por toda a volta. Quando eu estiver com vinte pontinhos altos, Contando com a minha correntinha, eu volto com você. Olha, bonitas e bonitos, estou chegando aqui no final da minha quantidade de pontinho, ó. Esse anelzinho, esse fiozinho do anelzinho mágico, né? Eu vou manter ele, vou puxar ele um pouquinho, não tem problema se ele ficar aberto, tá? Vou vir aqui, ó. No pezinho do meu primeiro ponto, que é aquelas correntinhas, vou fazer um ponto baixo. Baixíssimo, perdão. Vou subir aqui. Uma, duas correntinhas. A altura do meu primeiro pontinho aqui, que é o ponto baixo. Vou vir no meu próximo pontinho, e vou fazer um ponto baixo. Vou vir no meu próximo ponto, ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. Nós temos aqui um total de vinte pontos altos, certo? Nós vamos estar trabalhando em cada pontinho da nossa base, um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, vou fazer os meus aqui, e eu volto com você no final da carreira. Olha, bonitas e bonitos, estou chegando aqui no final, ó. Aqui eu vou fazer mais um pontinho baixo, pra me ignorar essa correntinha aqui, que foi o que a gente iniciou, certo? E vou fechar aqui, bem no pezinho, ó. Com ponto baixíssimo, meu ponto fica super apertado, ele já é apertado, né? Com ponto baixo. Fiquei assim. Agora, eu vou tá cortando esse fio, e vou arrematar com você. Pra você já ter uma ideia, mais ou menos. Ó. Vou passar esse fiozinho pra cá, pra lá. É mais ou menos isso aqui. Porém, não vou entupir isso aqui tudo de fio, não, porque depois a gente vai tá trabalhando com a próxima carreira, e quando você vem trançando muito, dependendo da espessura do seu fio, fica difícil pra você montar. Aí, nós vamos fazer mais um desse aqui, com a mesma contagem, de 20 pontinhos, com anelzinho mágico, ponto alto. Vamos fazer um anelzinho mágico, ponto alto, 20 ponto alto. Depois, a gente vai fazer esta carreira que eu fiz agora, que a gente terminou. Só pontinho baixo, certo? Mas aí, você não vai cortar o seu fio. Você vai me esperar. Então, vou fazer o meu aqui, quando a minha outra parte também estiver pronta, eu volto com você pra gente dar continuidade. Então, bora lá! Olha, bonitas e bonitos, estou aqui com as minhas duas partes, todas as duas arrematadas, certo? Essa aqui que eu disse pra você, não corta o fio? Pois é. Agora, a gente vai tá trabalhando, ó. Vamos juntar aqui, avesso com avesso, tá? Pra gente estar unindo uma na outra, ó. Já fechei aqui, como a gente já tinha fechado antes, né? Juntas. Então, não tem necessidade, ó. Vou pegar aqui a minha outra parte, vou introduzir minha agulha bem aqui, ó. No meu outro pontinho baixo da outra parte. Vou vir pra cá. Vou fazer um pontinho baixo. Vou vir pra cá. Vou pegar uma argolinha daqui, outra argolinha daqui. Ponto baixo. Vou vir pra cá. Ponto baixo. E a gente vai estar unindo essas partes aqui, até a gente fechar, deixando aqui dez pontinhos baixos sobrarem aqui nesses dois aqui, certo? Então, vou fazer o meu aqui, quando tiver faltando dez pra mim fechar, pra não ficar tão repetitiva a nossa aula, né? Porque a van já é repetitiva. Mas eu gosto de ser assim da gente. Gosto de deixar bem explicadinho. Então, vou fazer o meu aqui, quando eu tiver com dez, eu volto com você. Olha, bonitas e bonitos. Conferi aqui, o meu tem dez pontinhos baixos trabalhado, prendendo a outra parte, tá? Confira o seu ponto antes de você dar continuidade. Fiz todos eles presinho com pontinho baixo. Agora, eu vou entrar aqui, ó. Nesse meu próximo pontinho. Introduz minha agulha, faço um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. Duas correntinhas, pois é a altura do meu primeiro ponto alto. Laço o fio, vou vir no meu próximo ponto, ponto alto. Próximo pontinho à frente, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Eu vou estar trabalhando aqui um total de dez pontos altos, contando aqui com as nossas correntinhas que a gente subiu. Que é o nosso primeiro pontinho alto. Ponto alto. Não te preocupa que ele vai dar uma levantada assim, ó. Tá? É assim mesmo. Depois a gente acerta na próxima carreira. Ponto alto. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Eu vou laçar minha agulha e já vou vir pra cá, ó. Pra essa lateral do lado de cá. E vou trabalhar aqui, ó. Primeiro pontinho, ponto alto. Não se preocupa com esse buraquinho aqui, tá, gente? Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Nós vamos fazer novamente aqui um total de dez pontos altos pra cada ponto baixo de base que a gente tinha da carreira anterior. A mesma coisa que a gente fez nessa parte aqui do lado de cá. Certo? Ó. Uma dica aqui, ó. Nesse lado de cá, eu peguei... A gente pegou aqui, ó. Na argolinha de trás pra gente fazer o fechamento. Eu gosto de pegar assim, porque é aqui que eu vou trabalhar a parte da frente, né? Porque ela tá de lado. Aí, vocês vão entender aí no decorrer do nosso trabalho. Ponto alto. Ponto alto. Pontinho alto. Vou dar uma conferida aqui no meu, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez. Já vou fechar bem aqui, ó. Na onde tá a minha correntinha, que é início do meu primeiro pontinho alto. Vai ficar assim. Não te preocupa com esse aberto aqui das laterais. Olha, bonitas e bonitos, nós já fechamos, né? Não te preocupa. Vou falar mais uma vez aqui, ó. Só sempre antes de dar continuidade. Confira se tá certinho dez desse, dez desse. Porque senão vai faltar pontinho aí na hora do tecer. Vou subir uma, duas. Meu primeiro pontinho alto. Vou laçar minha agulha. Vou vir no mesmo pontinho de base, que é as correntinhas. E vou fazer outro ponto alto. Vou laçar minha agulha, vou vir no próximo pontinho, faço um e dois pontos altos. Laço fio, ponto alto, dois pontos altos pra cada ponto de base. Laço fio, próximo ponto, dois pontos altos de base. Ó, pra cada pontinho agora, nós vamos estar trabalhando apenas em cada um deles, dois pontos altos, ó. Pra cada pontinho. Vou chegar até ali no final com você, pra te lembrar de não se inscrever, de deixar aquele joinha, comentário. Eu sei que tem um monte de galinha aí no YouTube, mas cada um tem o seu jeitinho, né, gente? Nós estamos nessa série aí, nossa playlist galinha. Vou deixar o link aí pra você na descrição, que eu tenho certeza que você vai se inspirar a tá trabalhando aí esse kit maravilhinho que tá ficando do nosso trabalho. Galinha. Galinhas. Ó, aqui eu fiz dois pontos altos pra cada pontinho de base, certo? Vou laçar o meu fio, vou vir pra cá, ó. Pra esse lado de cá. E vou fazer a mesma coisa, ó. Dois pontinhos altos pra cada ponto da minha base. Vou fazer o meu aqui, quando eu tiver aqui no final, eu volto com você. Dois pontos altos pra cada ponto de base. Olha, bonitas e bonitos. Estou chegando aqui no final do meu trabalho, ó. Vou vir aqui, ó, no pezinho da minha correntinha, né, gente? Eu que subo com duas, ó, tem que pegar bem no pezinho mesmo, pra poder tirar um trabalho bem acabado, ó. Fica assim mesmo, ó, já tá dando o corpo, a parte de cima. Eu vou tá cortando o meu fio, porque eu quero fazer ela de outra cor, certo? Vou arrematar. Antes de você dar continuidade, confira o seu pontinho pra ver se tá tudo certinho. A mesma coisa que a gente já fez, ó, de trançar o fio, pá, vim introduzindo ele aqui e escondendo. Mas, como a gente já fez isso, vou dar continuidade aqui no nosso trabalho, certo? Vou prender bem aqui, ó, eu não gosto de prender aonde eu arremato, pra não ficar aquele crochê demarcado. Vou amarrar aqui, prendo do modo que vocês estão acostumadas, tá, gente? Cada um tem um jeito aí de trabalhar, né? Mas, as escritas sempre falam que se sente mais, acha melhor amarrando, né? Ó, amarrei e vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir no mesmo pontinho, e vou puxar um ponto alto sem fechar, ó. Vai ficar com duas argolinhas aqui na minha agulha. Vou laçar novamente, vou vir no mesmo pontinho, e vou fazer, vou puxar só uma vez, ó. Eu fiquei com três argolinhas aqui na minha agulha. Vou buscar o meu fio, vou passar por dentro de todos. Vou fazer uma correntinha. Vou pular o meu próximo pontinho de base, vou vir no meu segundo ponto, faço um ponto alto sem fechar. Laço o fio, novamente, outro ponto alto sem fechar. Laço o fio, mais uma vez, outro ponto alto sem fechar. Então, agora eu fiquei com uma, duas, três, quatro argolinhas na minha agulha. Vou buscar o meu fio, vou passar por dentro de todos, certo? Vou fazer uma correntinha. Vou laçar o meu fio, vou pular um de base, vou vir no meu próximo pontinho, faço um ponto alto sem fechar. Laço o fio, ponto alto sem fechar. Laço o fio, ponto alto sem fechar. Agora sim, ó, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, vou passar por dentro de, ó, aqui eu já ia, ó, quatro. Agora eu vou buscar o meu fio, vou passar por dentro de todos. Nós vamos fazer pontos altos, três pontos altos fechados juntos. Uma correntinha, laço o fio, pulo um ponto de base. Vou vir no meu próximo ponto alto sem fechar. Laço o fio, novamente, busco o meu fio, fico com duas argolinhas. Laço o fio, busco o fio, passo por dois. Fiquei com uma, duas, três, quatro argolinhas aqui na minha agulha. Laço o fio, fecho todo mundo de uma vez, ó. Uma correntinha, pulo um de base, e vou repetir a mesma coisa por toda a volta. Vou fazer o meu aqui, quando eu tiver aqui no final, eu volto com você. Olha, bonitas e bonitos, fiz toda a minha volta, ó. Sempre pulei um pontinho de base, trabalhei, e no que eu trabalhei, eu trabalhei três pontos altos juntos. E fiz uma correntinha de distanciamento. Fiz a minha correntinha aqui, vou vir aqui, ó, no pezinho desse primeiro pontinho, e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, vou caminhar para o próximo ponto. Ponto baixo, baixíssimo. Vou vir no meu próximo aqui, ó, porque ele ainda levanta aqui um pouquinho. Certo? Baixíssimo. Agora, gente, eu estou trabalhando com o fio número oito, tá? Você vai trabalhar com o fio que você quiser. Não tem mudança nenhuma. Se você trabalhar com seis, é a mesma receita, porém, o tamanho vai ficar menor. Aí, como eu quero que a minha peça abra mais, né? Abra que eu digo, fica mais rechonchuda, eu vou tá trocando a minha agulha aqui para número quatro. Certo? Vou entrar aqui, ó, já caminhei, vou entrar aqui no meu primeiro espacinho, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Tenho meu primeiro ponto alto, laço o fio, vou vir no mesmo pontinho, e vou fazer um ponto alto sem fechar. Laço o fio, novamente, ponto alto sem fechar. Fiquei com uma, duas, três argolinhas. Vou laçar o meu fio, vou fechar todo mundo. Vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio, vou vir no mesmo espacinho, e vou fazer o meu ponto alto sem fechar. Fiz um. Laço o fio, ponto alto sem fechar. Laço o fio, novamente, ponto alto sem fechar. Fiquei agora com uma, duas, três, quatro argolinhas na minha agulha, certo? Vou laçar o meu fio, vou passar por dentro de todos. Aqui eu formei, na verdade, o meu primeiro leque de trabalho. Uma correntinha, vou laçar a minha agulha, vou vir pro próximo. Cuida aqui que a gente tá iniciando essa primeira carreira. Pode acontecer de você pular alguns espacinhos aqui, ó. Vou vir no meu próximo pontinho, próximo espacinho, vou fazer um ponto alto sem fechar. Novamente, outro ponto alto sem fechar. Novamente, outro ponto alto sem fechar. Fiquei com quatro argolinhas na minha agulha. Vou laçar a minha agulha, vou passar por dentro de todos. Agora aqui, eu fiz só três pontos altos fechados juntos. Faço uma correntinha, laço o fio, vou vir pro meu próximo espacinho aqui, ó. Cuida sempre com ele. Vou fazer um ponto alto sem fechar. Novamente, outro ponto alto sem fechar. Novamente, outro ponto alto sem fechar. Agora, eu laço o fio e fecho todo mundo. Vou fazer uma correntinha, vou laçar, vou vir no mesmo espacinho onde eu acabei de trabalhar, e vou fazer um ponto alto sem fechar. Novamente, outro ponto alto sem fechar. Novamente, outro pontinho alto sem fechar. Então, agora, nós vamos estar intercalando o nosso trabalho. Ó, uma correntinha, você já vai pro próximo espacinho, cuida pra não se perder, e faz o bloquinho de três pontinhos altos sem, é, fechando juntos. Ó, fiz três. Olha, bonitas e bonitos, ó, vim intercalando. Confira novamente se você fez o bloquinho, né, de dois, que é um lequezinho, no outro, três pontos altos fechados juntos. Tô chegando aqui no final, ó. O meu aqui bateu certinho, se você tiver contado aí certinho, né, como eu disse, confira sempre pra ver se dá certo. Vou fazer meu último aqui, ó, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, no pezinho das minhas correntinhas, porque eu sempre subo com duas, então, se eu bobear, eu perco esse ponto, ó. Vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com baixíssimo, eu já vou vir pra cá. Caminhar pro próximo, com ponto baixíssimo, vou entrar no primeiro espacinho do meu leque, ó. Ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir no mesmo espacinho, fazer um ponto alto sem fechar. Laço o fio, ponto alto sem fechar. Fiquei com três argolinhas aqui na minha agulha. Vou buscar o meu fio, vou passar por dentro de todos. Uma correntinha, laço o fio, vou vir no meu próximo pontinho, ponto alto sem fechar. Novamente, outro pontinho alto sem fechar. Laço o fio, ponto alto. 3, 4 argolinhas aqui na minha agulha. Vou buscar o meu fio e vou passar por dentro de todos. Uma correntinha, já vou vir pro meu próximo espacinho, ponto alto sem fechar. Ponto alto sem fechar. Ponto alto sem fechar. Agora, eu busco o fio, passo por dentro de todos. Uma correntinha e vou trabalhar em cada espacinho agora, no meio daqueles dois, ó. A gente sempre vai fazer três. Todos esses espaços. Daqui pra frente, não tem mais aumento. Aumento a gente fez nesta carreira, certo? Daqui pra frente, agora, nós vamos fazer sozinhas. Por quê? É uma repetição, tá bem explicativo, né? É bem repetitiva. Sempre você vai fazer três pontinhos altos juntos, separar por uma correntinha, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três carreiras que eu tenho. Vou fazer um total de sete carreirinhas a contar da minha troca de fios aqui, ó. Tá? Então, quando eu tiver com sete carreirinhas, eu volto com você. Caso, tá, gente? Antes de eu já continuar o meu aqui. Caso você for fazer maior, tá? Que de repente você acha que é pequeno, mas eu já mostrei na introdução do nosso trabalho, você queira aumentar isso aqui? Se você aumentar essa parte aqui, você vai ter que aumentar essa cabeça aqui também, tá? Aí, essa carreira aqui, ó, você já vai ter que fazer mais uma antes, né? Só com pontinho alto, em vez de começar aqui. Aí, você pode aumentar. Se não aumentar, vai ficar muita cabeça e pouco corpo, né? Então, bora lá. Vou fazer o meu aqui, quando eu tiver com sete carreirinhas, eu volto com você. A mesma coisa. Olha, bonitas e bonitos, fiz aqui as minhas sete carreirinhas. Caso você ache assim, ai, vão, o meu tá pequeno, tá, né? Depende do fio aí que você tá usando, mas eu vou repetir pra você. Se você quiser fazer aqui maior, você tem que aumentar uma carreira aqui antes de fazer essa carreira aqui, ó. De dois pontos altos juntos, não vai ficar desproporcional ao tamanho do corpo, tá? Aqui, eu já fechei com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou fazer uma correntinha, outra correntinha, vou vir no meu próximo pontinho, ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. Nós tínhamos agora, sempre, em toda a carreira, um espaço de uma correntinha, certo? Aqui, eu vou colocar um pontinho baixo. Vou vir no meu próximo aqui, espacinho, um pontinho, né, daqueles três que a gente tava trabalhando juntos, e vou fazer somente ponto baixo. Essa nossa carreirinha aqui, será esta repetição, somente ponto baixo, tá? Por toda a volta, ponto baixo, sobre cada ponto de base. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, fiz toda a minha volta aqui, ó. Somente pontinhos baixos pra cada ponto de base, no meu espacinho de correntinha, eu coloquei um pontinho baixo. Aqui, a gente subiu pra iniciar com duas correntinhas, certo? Pra dar altura do nosso pontinho e pra ficar fácil também na hora do fechar. Fechei com ponto baixíssimo, vou subir aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Essa quarta correntinha aqui, é porque na hora da gente fechar também pra dar altura e a gente conseguir encontrar certinho. Vou pular um, dois, vou vir no meu terceiro pontinho baixo e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, vou vir no meu terceiro pontinho baixo e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, vou vir no meu terceiro pontinho, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois de base, vou vir no meu terceiro pontinho e vou fazer um ponto baixo. Aqui a gente fez quatro, três, três, três. Por toda a volta agora será somente três correntinhas e um ponto baixo pulando sempre dois de base. Então, bora lá. Olha bonitas e bonitos como é que fica em pézinho, sem estar com o nosso enchimento, hein? Cheguei aqui, ó, bem no final o meu ficou sobrando só um pontinho. Não tem problema, tá? Até gosto de mostrar isso aqui porque tem gente que fica avexada, doida, porque não bateu. Tá? Não tem problema nenhum, não vai alterar em nada o seu trabalho. Só que aqui eu vou fazer as minhas três correntinhas e vou prender na correntinha que ela, porque a gente iniciou com quatro, com ponto baixíssimo. Fechei com baixíssimo, eu já posso cortar esse fio e fazer o meu arremate aqui, ó. Vou passar por dentro, vou esconder ele aqui, ó. Até porque a gente não vai mais trabalhar agora com barbante, certo? Eu vou tá usando aqui, gente, o meu fio poliprotileno, porque você vai usar aí também o fio que você tiver a mão, o fio que você desejar, tá? Pra fazer a parte de cima aqui. Aí, agora, a gente vai prender o nosso fiozinho bem aqui, ó. Naqueles pontinhos baixos, eu vou trabalhar, ó, pegar aqui, aonde tá parecendo que tem aquele buraquinho, ó. Vou prender o meu fio aqui, 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 minha agulha é 1,75, né, você pode usar uma ane, creia, duna, é o que a gente tem que a gente vai trabalhar. Vou amarrar também, mas já vou lembrar pra você, poliprotileno, a gente vai precisar do isqueiro para os arremates finais. Aqui, eu amarrei, vou buscar o meu fio, ó, ponto baixo. Vou fazer novamente outro pontinho baixo. vou vir pra cá, ó, aqui, no início é um pouquinho chatinho, mas a gente faz, ó, ponto baixo, fiz dois pontos baixos ali. Nesse aqui, eu vou fazer novamente dois pontinhos baixos. Vou vir preenchendo tudo isso aqui, ó, até chegar aqui no final. Aqui, eu vou deixar sobrar dois pontinhos. No meu caso aqui, eu acredito que no seu também, ficou uma abertura. Então, eu vou deixar um pontinho baixo sobrando e um aqui da abertura, porque a gente vai precisar de trabalhar aqui, certo? Ó, e aqui fechou. Tinha duas aberturas do lado, né? Com certeza o seu ficou igual o meu. Então, agora, a gente vai trabalhar aqui em cada pontinho, dois pontinhos baixos pra cada ponto da nossa base. Então, bora lá! Olha, bonitas e bonitos, vim trabalhando aqui, ó, sempre dois pontinhos altos pra cada ponto de base. Eu vou deixar esse aqui e aqui, ó, e aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho, vou laçar a minha agulha, vou vir aqui, ó, esse pontinho baixo e vou fazer um ponto alto. vou laçar novamente, vou vir no mesmo lugar, ponto alto. Agora, eu vou pular um, dois, vou vir no meu terceiro pontinho aqui, ó, ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, eu vou subir uma, duas correntinhas, laço o fio, vou vir no mesmo pontinho, ponto alto. Laço o fio, mesmo lugar, ponto alto. vou pular aqui de novo, um, dois, vou vir pra cá, ponto baixo. Aí, antes de eu continuar aqui, quero mostrar pra você uma coisa, de repente, o seu pontinho não dá certo, vai repuxar aqui, o que a gente faz? Ao invés da gente pular dois, a gente vem aqui, ó, não pula dois, pula só um, mas também não pode fazer muito juntinho pra não ficar embabadado, levantado demais. Duas correntinhas, fiz o meu ponto baixo, venho no mesmo pontinho, faço um e dois pontos altos no mesmo espacinho. Então, a gente vai fazer isso aqui até a gente chegar aqui, ó, no nosso último pontinho onde a gente iniciou. Aqui eu já vou entrar pra cá, Aí, o distanciamento aí, na verdade, a gente tem que ver o nosso pontinho, a nossa agulha, o nosso fiozinho, fazendo e prestando atenção pra ver se tá legal aqui. Então, vou fazer o meu aqui, eu volto com você aqui no final do meu trabalho. Olha, bonitas e bonitas, estou chegando aqui, ó, no final do meu trabalho. Esse meu aqui, vai dar mais de dois pra mim pular aqui, mas eu quero encerrar ele aqui, certo? Ó, pontinho baixo. Ó, antes de você cortar o seu fio, confira também, tá? Vou vir aqui, aonde eu iniciei e vou fazer outro pontinho pra mim poder encerrar o meu trabalho. Ó, fiz aqui, certo? Agora a gente já pode cortar o nosso fiozinho e fazer o nosso arremate. Poliprotileno, a gente vai precisar do isqueiro. Vou esconder ele aqui no extremo que eu consegui, tá? É legal você fazer isso aqui com qualquer fio que você esteja usando. Aqui, como sobrou uma pontinha no meu, eu vou tentar até fazer um nozinho aqui, porque eu vou colocar outra coisa aqui por baixo, né? Então, vai tampar, mas mesmo assim, ó, não vai aparecer. Vou cortar esse excesso aqui e vou selar com o esquerdo, ó, selei, agora a gente vai fazer, ó, que bonitinha que já está ficando a nossa cocó, agora a gente vai fazer o gogó, depois a gente faz o bico. Aqui no gogó, eu vou fazer um anelzinho mágico, não sei fazer anelzinho mágico, faça correntinha, tá? Ó, seguro meu fio, vou laçar por dois, vou introduzir minha agulha, vou buscar esse fio, e aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, vou laçar o meu fio, uma, duas, vou entrar aqui dentro e vou fazer um ponto alto duplo, passo por dois, laço o fio, passo por dois, laço o fio, passo por dois. Vou laçar novamente, uma, duas, volto aqui dentro, busco o fio, passo por dois, busco o fio, passo por dois, busco o fio, fecho todo mundo. Laço novamente duas vezes, volta aqui dentro, busco o fio, passo por dois, busco o fio, passo Passo por dois, busco o fio, passo por todo mundo. Um, dois, três, quatro. Contando com as nossas correntinhas. Laço novamente duas vezes. E vou fazer o mesmo processo, ponto alto duplo. Então, agora, contando, a gente ficou com cinco. Conta sempre essa correntinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou entrar aqui, ó. Dentro desse gogó, dentro desse gogó é ótimo. Dentro desse anelzinho mágico. Vou dar uma puxadinha aqui só pra ajudar o trabalho. Ó, fiz um ponto baixo aqui dentro do meu círculo. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço novamente duas vezes. E vou repetir a mesma coisa. Ponto alto duplo. Laço novamente duas vezes. Ponto alto duplo. A mesma quantidade de pontos que a gente fez nesse lado, a gente vai fazer desse lado aqui também. Certo? Então, eu já tenho três. Quatro. E cinco. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Gosto sempre de conferir. A gente pode errar. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, pra gente acabar, fica umzinho a mais, que é a correntinha, ó. E vou prender bem aqui dentro, com ponto baixíssimo. Fechei com baixíssimo. Agora, eu vou puxar esse fio, ó. Vai ficar esse gogózão aqui. Certo? Ó. Agora, gente, nós vamos cortar esse fio, mas a gente não vai cortar ele muito pequenino. Porque nós vamos tá costurando ali na nossa cocó. Certo? Vou passar minha agulha aqui. Esse aqui, fica estilo um lacinho, ó. Aí, eu gosto de fazer isso, tá? Esse é o meio que eu faço. Ó. Passei por uma volta. E vou dar um nozinho aqui. Pra ficar bem fechadinho o meu... Ó. O meu gogó, ó. Agora, eu vou pegar minha agulha ali, pra gente tá costurando. Olha, bonitas e bonitos. Antes, eu falei, vamos costurar, mas eu esqueci. Cadê o bico da galinha? Meu pai do céu, ó. Vou colocar esse fiozinho aqui naquele pontinho baixo. Que a gente deixou sobrando. Lembra? Pois é. Vamos trabalhar nele agora. Aqui. Eu amarrei. Vou fazer um pontinho baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas. Vou laçar uma, duas. Vou vir no mesmo pontinho. E vou fazer um ponto duplo sem fechar. Vou laçar e vou passar por dois. Ó. Fiquei com três aqui na minha agulha. Vou laçar novamente duas vezes. Vou voltar aqui no mesmo pontinho. E vou passar por dois. Ó. Nós vamos ficar com isso tudo aqui na agulha. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou laçar novamente duas vezes. Vou voltar no mesmo pontinho. Eita, lelê. É ruim de pegar, mas nós pega. Ó. Passei por dois. Agora, eu fiquei com dois, quatro, seis, sete fiozinhos aqui. Agora, eu vou laçar e vou vir passando aqui, ó. Por dentro de todos. Cheguei aqui, eu não passei por todos, perdão. Ficou sobrando dois, ó. Agora sim, eu vou buscar o fio e vou passar por dentro dele. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar esse fio. Então, não precisa cortar exagerado, tá, gente? Por quê? A gente não precisa dele grande, que ele já tá preso, ó. Aí, essa pontinha, eu vou esconder ela aqui, ó. Já aproveitando essa pontinha da beiradinha aqui, que ficou parecendo aqui, mas ela vai sumir, tá? Ó. Porque a hora que a gente colocar o gogó ali, como a gente... Você pode costurar, eu vou tá costurando e ainda dando um toquezinho de cola pra ficar bem firminho. Por quê? As crianças ficam doidas com esse negócio de bichinho, né? Ainda mais no crochê, ó. Tá pronto o nosso biquinho. Certo? Olha, bonitas e bonitos, como é que já tá aqui o nosso trabalho, né? Já fiz até o arremate ali, porque você já fez comigo, né? Ó. Agora, a gente vai prestar atenção aqui no lado que tá mais certo, ó. Mais certo é ótimo, né? O lado certo. Ô, meu pai do céu. Vamos costurar? Vamos costurar e também vamos colar. Se a sua costura, ó, aquele buraquinho, agora a gente vai acabar com ele, ó. Tá, gente? Eu gosto de deixar bem esclarecido pra gente não ter problema, ó. Vou vir costurando aqui, tá? Vou prender. Quando sobra assim que eu trabalhei com o anel mágico, eu gosto até de amarrar, ó. Costura por dentro. Como a nossa cabeça aqui não tá cheia ainda, né? Que nós vamos encher ela. Então, dá pra gente brincar aqui. Antes da gente cortar, a gente encher pra gente ter certeza que vai ficar... Ah, meu pai do céu, soltou meu fio. Pra gente ter certeza que não vai ficar o buraquinho. Mas vai sobrar a beiradinha ali? Sobrou? Bota a cola. Que aí ela vai tampar também, ó. Costura aqui, pá. Não deixa essa costura aparecer aqui, ó, pra fora, tá? Então, vou costurar o meu aqui. Eu vou voltar com você com o meu enchimento pra gente tá dando continuidade, ó. Esse fiozinho aqui, você pode fazer um nozinho nele, ó. Ó. Tá presa. Mas, não tá aquela segurança ainda que eu preciso. Mas, pra mim, terminar essa segurança aqui, só vou terminar depois que eu fizer o meu enchimento. Certo? Olha, bonitas e bonitos. Eu tenho isso aqui, que eu uso muito pra mim tá fazendo o enchimento, tá? Vou usar na parte de baixo. Mas, eu tenho essa daqui. Não é aquela... Como é que se fala? De algodão. De algodão é ótimo, né? De silicone. Não é. É uma outra, ó. Que é mais barata. Isso aqui, na verdade, eu desmontei uma almofada. E tô aproveitando, ó. Aonde que eu vou colocar? Tá aqui, ó. Aí, como que a gente vai saber? Van, tá bom ou não tá? Tá ótimo. Você vai testando a sua cabecinha aqui, ó. Essa outra ali, que eu mostrei na introdução pra você, eu enchi bem mesmo que eu queria ela. Ó. Estilo galinhuda mesmo. Ó. Parecendo. Por que que eu falei pra você que a gente não poderia terminar amarrando já, né? Pra gente ter certeza aqui, ó. Que deu certo. Isso aqui a gente arruma. Agora, o outro a gente não arruma. Se tiver cortado, já era. Se ficou um buraquinho, ó. Prendi. E aqui eu já posso arrematar. Mas eu vou colar. Certo? Agora, gente, nós vamos fazer a parte de baixo. Prepare aí o seu saco de areia, tá? Aqui na minha, na minha região, não adianta eu colocar make link, não rola. Tá, ó. E o saco tem que ficar firme. Eu vou firmar ele ali, que eu vou passar umas fitas aqui no meu. Aqui tem um quilo e duzentos. Bem certinho mesmo. Um quilo e duzentos de areia. É muita areia? Gente, aqui as portas batem mesmo. A ventania rola mesmo. Então, eu vou enrolar o meu aqui, porque areia, gente, ela tem que ficar firme. Bem firme. Porque a tendência, eu nem gosto de fazer peso de porta já direto no trabalho, sem ter algum alicerce. Por quê? Porque eu trabalhei muitos anos com peso de porta de tecido e ele desce. A tendência é descer, mesmo ele apertado. Por isso, a gente tem que ter alguma coisa pra gente colocar junto. Qual vai ser a nossa alguma coisa? Vai ser isso aqui e isso aqui, ó. Tá? Então, eu vou preparar o meu aqui totalmente e volto com você. Olha, bonitas e bonitos, como que tá firminho agora, ó. Não balança, ó. Tá? Vou estacionar ele aqui pra me firmar. Eu usei essa fita. Agora, a gente vai fazer a nossa asa. E aí, vou usar essa parte aqui, ó. Aliás, vou colocar as bolas aqui pra ficar igual. Meu pai do céu. Ó, vamos começar pelo nosso anelzinho mágico. Né? Vou segurar esse fio, vou passar por dois, ó. Pelos meus dois dedos. Introduz minha agulha. Já tem a minha bolinha do meu anelzinho mágico. Vou fazer um ponto baixo. Uma. Duas. Meu primeiro ponto alto. Vou laçar e vou fazer um. Dois. Três. Nós vamos ter que ter aqui um total de vinte pontos altos. Certo? Então, vou fazer os meus vinte pontos altos contando aqui com essa correntinha que é o nosso primeiro pontinho alto. Quando os meus vinte pontos altos estiverem prontos, eu volto pra gente dar continuidade aqui no nosso trabalho. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos. Fiquei com um total de vinte pontinhos altos, contei com a minha correntinha, certo? Agora, eu vou puxar esse fiozinho aqui, ó. Puxa o extremo que vocês conseguirem aí, tá? Pra fechar. Quem trabalhou com correntinha, né? Quem não consegue fazer o anelzinho mágico, até esqueci de falar. Pode fazer um total de oito correntinhas, porque pra fechar, pra dar a quantidade aqui, tem que ser mais, né? Vou vir aqui, ó. No pezinho do meu primeiro pontinho, que é onde a correntinha, e vou fazer um baixíssimo. Fiz um baixíssimo, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou pular esse pontinho, vou vir no meu próximo ponto alto. Uma correntinha, vou pular um de base, vou vir no próximo ponto alto. Uma correntinha, vou pular um de base, ponto alto. Uma correntinha, pula um de base, ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, vou no próximo ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, vou ir no próximo. Aqui, ó, notem que o meu trabalho tá querendo levantar, certo? Poderia colocar uma correntinha? Poderia colocar uma mais? Poderia. Porém, eu não vou fazer isso, porque eu não quero que fique tão largo, tá? E eu vou trabalhar aqui, e vou deixar sobrar aqui um total de cinco pontinhos altos. Vou vir trabalhando da mesma forma, um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base. Olha, bonitas e bonitos, ó. Deixei sobrar aqui cinco pontinhos altos, como eu disse a você. Vou cortar esse fio. Também vou fazer um meio arremate aqui, porque eu vou tá trabalhando agora de novo com outro tom aqui, tá? Apesar de que esse aqui a gente pode tá escondendo, porque vai trabalhar em cima, né? Então, não dá nada. Vou prender o meu outro fio aqui, nesse espacinho, desse lado de cá. Introduz minha agulha, prendam do modo que vocês estão acostumadas, tá, gente? Amarrei, vou fazer aqui um ponto baixo, uma correntinha, duas. Tenho meu primeiro pontinho alto, laço o fio, venho no mesmo espacinho, ponto alto. Vou laçar novamente, e vou fazer outro pontinho alto. Vou subir uma, uma, duas, três correntinhas. Vou entrar aqui, ó, nesse meiozinho aqui, ó, que nós temos dois pontinhos. Vou vir aqui no terceiro, e vou fazer um picô. Vou laçar minha agulha, não vou fazer correntinha, vou vir pro meu próximo espacinho, ponto alto. Laço o fio, novamente, ponto alto. Laço o fio, novamente, pontinho alto. Fiz os meus três pontos altos, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui, ó, nós ficamos, deixamos esses dois, entra no meio, não é no pezinho, tá? Ponto baixo. Fiz o meu picô. Laço o fio, vou vir pro meu próximo espacinho. Um, dois, três. Fiz os meus três pontos altos. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Volta aqui, ó, ponto baixo. A gente vai fazer a mesma repetição até chegar aqui no final do nosso trabalho. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, como que ficou o meu trabalho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixamos sobrar aqueles cinco, ó. Aí, eu já fiz o meu último picô. Vou entrar aqui, ponto baixo. Aqui, ainda vou fazer mais um pontinho baixo, certo? Vou vir pra cá, ó, pra esses pontinho alto que a gente tinha, e vou vir trabalhando. Ponto baixo pra cada ponto da minha base aqui, ó. Ponto baixo sobre o ponto alto de base. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Pontinho baixo aqui sobre o ponto alto. Estamos chegando aqui, ó. Aqui, eu vou fazer mais um aqui, ó. Vou tentar encaixar mais um aqui, ó. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Aí, aqui, a gente tem aquelas correntinhas. Eu vou trabalhar sobre elas também, e fiz um ponto baixo aqui, ó. Agora, eu vou fazer o meu último aqui, bem no pezinho, ó. Ponto baixo. Ficando assim. Aí, o meu ainda tá um pouco aberto, tá, gente? Ó, vou puxar mais ainda. Vou fazer os meus arremates, tá? Agora, a gente vai cortar o fio. Porém, a gente não vai cortar esse fio muito pequeno, porque a gente vai tá costurando ali na galinha, né? Uns 10, uns 15 centímetros, pode ser. Pode ser isso aqui. Quem não vai costurar, que vai colar, não precisa nem deixar. É só fazer os arremates mesmo, ó. Agora sim, a gente vai fazer os nossos arremates. Vou esconder esse fiozinho aqui dentro, pá. Ó. Por dentro. O fio começa a desfiar só pra ajudar a aula a ficar mais enrolada. E vamos que vamos. Agora, gente, eu vou fazer um cordão de correntinha, tá? Pra mim tá colocando aqui, na parte de baixo. Vou fazer os meus aqui, eu volto com você com o meu cordão pronto, pra gente dar continuidade. Olha, bonitas e bonitos, já tô aqui com a minha agulha, tá? Mas, eu não vou costurar ela agora. Eu vou fazer primeiro aqui, esses acabamentos aqui, pra depois a gente costurar. Porque, como o nosso trabalho é um peso de porta, a gente vai afrouxar ele aqui, né? Arroxar ele. Eu acredito que fique melhor a gente deixar pra costurar totalmente no final, né? Aqui a gente já fez o enchimento, ó. Da cabecinha. Preencham do modo que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar só um pouquinho disso aqui, tá, gente? Só pra dar uma estruturada melhor aqui na minha cocó, ó. Vou pegar isso aqui, que é a minha areia, tá? Ó, eu gosto de peso bem pesado, porque aqui se eu faço um leve, o povo fala assim, Ah, faz um pra mim diferente, vamos. Faz um com mais areia, faz um mais pesado. Eu nunca uso também brita, porque é desproporcional aqui pra mim. Aí, a gente vai acertar, certo, ó? Ainda não tá amarrado, né? Só pra ficar mais em pé. Aí, eu já tenho mais ou menos uma noção. Antes de eu começar a fazer tudo isso, vou escolher o meu olhinho aqui. Nessa aqui, eu vou colocar o verde. Que fica legal. Olha, bonitas e bonitos, essa colinha aqui tá salvando a pátria, tá, ó? Tá no finalzinho, mas a gente vai usar ela. Mas você pode usar a cola, o olhinho, o que você quiser. Esse aqui é o número 10. Ó, ficou bacaninha. Não tá dando pra ver, meu pai do céu. Esse aqui é aquele olhinho que mexe. Mas você usa aí o que você quiser. Não tem o olho, vamos bordar. Que dá super certo, gente. Tô devendo essa aula. Eu falo isso sempre e sempre tem uma pessoa que me cobra. Tô esperando esse bordado. O que tá faltando aqui é tempo mesmo. Ó. Parte... Eita, lelê! Parte de cima... Fica aí, meu filho. Agora sujou meu dedo de cola. Né, gente? Tudo vida real mesmo. Ó. Aí aqui, antes de eu começar a fechar totalmente, vou colocar um pouquinho aqui o que eu disse pra você do alicerce abaixo. Quando você vender o peso, que a pessoa for lavar, ela vai falar assim, poxa, essa mulher é caprichosa mesmo. Olha só, porque ela vai tirar isso aqui, né? E vai lavar, com certeza. Se cair o olho, elas costumam até comprar cola pra colar. Então, quando a cliente é muito chegada aqui comigo, acontece o seguinte. Vou, vou... Pode colar pra mim? Quando você me cobra, né? Porque a gente faz muito peso também, dependendo do peso, ó. Aqui eu já tô com o meu cordão de correntinha, que eu disse pra vocês que eu ia fazer. Tá? Não contei não, tá, gente? Mais ou menos aqui, tem uns cinquenta centímetros, tá? Eu não gosto de contar porque que vai acontecer. Se eu uso outro fio, vai dar diferença. Eu vou deixar pra minha mãe fazer o lacinho do lado de cá, ó. Tá? Apesar de que esse fiozinho aqui, ele vai ficar por baixo também, ó. Agora, o acertar vai vir pra cá, ó. Vou ajeitar pra cá, um cadinho pra lá. Outro cadinho pra cá. E vou vir acertando. Tá? Agora, eu vou pegar e vou vir passando a minha cordinha aqui, naquelas argolinhas que a gente fez, tá? Vou passar o meu aqui, pra não ficar tão extenso, e eu volto com você pra gente terminar. Olha, bonitas e bonito, já está aqui, ó. Preso, bem apertado, viu, gente? Mas vocês apertem mais aí na casa de vocês, porque aqui, ó, puxei tanto pra um lado, e não consegui puxar pro outro. Aí, esse fio que sobra, a gente introduz aqui por baixo. Quando você for lavar ou atuar cliente, a facilidade é muito grande. Isso aqui também é um truque que eu sempre falo com as minhas clientes, pra mim vender. Por quê? Eu falo sempre assim, gente, olha só que legal esse peso. Dá pra você lavar, olha só que lindeza e coisa e tal, né? A gente já tem as manhas de venda. Aí, aqui, ó. Onde que a gente vai prender? Por que que eu não quis prender antes, gente? Porque eu já tinha feito a outra pecinha ali. Eu prendi antes de eu fazer essa amarração toda aqui, né? E aí, deu ruim. Ficou torta. Agora, nós vamos vir pra cá, ó. Aqui, eu vou começar a prender a minha. Vã, não quero costurar. Pode colar, ó. Esse lado aqui é o lado do avesso. Então, ele vai ficar aqui. Esse lado aqui, o lado da frente, tá, ó. Cuida aqui, que aqui é o bico, mas não vamos fazer do lado do bico, ó. Fazer pro lado de cá, tá, gente? É iniciante. Aí, eu vou contar aqui de baixo. Uma, duas, três. Vou vir prendendo aqui na minha quarta... Na minha quarta carreira da parte de trás, ó. Vou costurando. Eu também vou costurar, mas eu também vou colocar um pouquinho de cola, tá, gente? Porque eu quero que ela fique arrebitada, ó. É um pouquinho ruim pra costurar assim, é. Mas é melhor do que você correr o risco de ficar totalmente torto na hora que você é... Coloca o enchimento, aperta e tudo mais, né? Ó. Vamos vir costurando aqui, aquela costurinha básica nossa. Certo? O lado certo tá pra... Tá do lado, ó. Confira antes de costurar. Eu vou costurar o meu aqui e eu volto pra mostrar pra você, ó. É que fica bonitinho. Certo? Olha, bonitas e bonitos. Já terminei aqui a nossa galinha, ó. Dei um toquezinho nela de cola, ó. Tem que dar essa arrebitadinha aqui na nossa asa. E tá pronto aí mais um trabalho aqui do nosso canal Crochê da Vã. Vou deixar o link pra você na descrição da nossa playlist de outras peças que a gente já tem aqui no nosso canal Galinha. Bora fazer galinha? Várias ideias bacanas. Gente, coloquei um lacinho aqui, ó. Não é pra tampar buraquinho, não, que o nosso ficou todo fechadinho, né? Ó, pode ver que ficou na parte de baixo. Um pouquinho abaixo. É só pra dar um toque a mais. Nessa eu já coloquei uma florzinha, ó. Só pra poder dar um tchan. Então, depois você deixa aí nos comentários qual você mais gostou. Se foi a... Essa aqui mesclada ou se foi essa. Então, pra você que ficou comigo aqui até o final. Meu muito obrigado. Que Deus te abençoe grandiosamente. Fiquem todos vocês na Santa Paz de Cristo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!